Boa noite. De um lado, a ala militar do governo. Do outro, o guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho e seus seguidores em ministérios estratégicos e um embate que parece longe do fim. Quais as consequências para o país desta cruzada entre a base de sustentação do governo, na figura dos militares, e a ala ideológica, que fala em revolução cultural e extrema direita no Brasil? Os temas que realmente importam e a opinião de quem influencia e decide agora no Opinião Nacional. O Opinião Nacional abre essa discussão sobre a disputa de influência e poder no governo Bolsonaro com análise de Christopher Garman, diretor executivo para as Américas, do Grupo Eurásia, uma das agências de risco político mais respeitadas no mundo. De um lado, o presidente chegou à conclusão que ele precisa de ambos os lados para poder governar. Ele chegou à presidência da República com uma mobilização nas redes sociais muito forte, muito confidente. E o presidente acho que tomou a decisão que ele não vai virar as costas para as principais figuras desse movimento. E o lado de Carvalho é uma das principais, dado o fato que ele depende dessa base mobilizada para se sustentar politicamente. ao mesmo tempo, também fica claro que ele não vai virar as costas para os militares que compõem boa parte dos seus ministérios. E segundo, também estamos vendo uma mudança de postura da própria cúpula militar. Depois de uma defesa pública que foi feita aos ataques direcionados à cúpula dos militares, eu acho que hoje o diagnóstico dentro dos generais no Palácio do Panalto é para ficar quieto e ignorar. Acho que existe um reconhecimento que o presidente não pode virar as suas costas a essas lideranças por razões políticas. Então a melhor postura é ignorar as críticas, continuar tocando o barco e reconhecendo que o presidente depende deles também para poder governar. E os militares também estão fortemente associados e investidos no sucesso do atual governo. Tudo isso significa que mesmo que o ruído venha a permanecer ao longo desses próximos meses, dificilmente nós vamos ter um cenário que o presidente opte por um lado ou para o outro. Vamos ter que conviver com esse novo tipo de ruído na política brasileira. Para a gente entender melhor os interesses que estão em jogo e como isso afeta o governo Bolsonaro, os convidados desta noite são o filósofo e professor de ciências políticas do INSPER, Fernando Schiller, e Cláudio Couto, cientista político e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Acompanhe também pelo aplicativo Cultura Digital e pelo canal da cultura no YouTube. Boa noite, senhores. Boa noite. Obrigada pela presença. Para a gente começar a nossa discussão aqui, a estratégia dos militares de ignorar os ataques de Olavo de Carvalho surtiram efeito nesta semana, parece que a gritaria acalmou um pouco, baixaram um pouco os ânimos, mas algumas pontas ficaram soltas nessa história, principalmente o fato de o presidente Bolsonaro não ter tomado partido, ele não tomou um lado. Isso, em alguma medida, diminui a autoridade de poder do presidente? Olha, não sei se chega a diminuir a autoridade, mas claramente mantém a tensão dentro do governo, o que não é em si um problema, governos podem ter tensão, eu lembro do governo Fernando Henrique, por exemplo, que tinha lá a tensão entre desenvolvimentistas e neoclássicos, um tipo de tensão normal em governo. O governo Lula tinha tensão entre o Palocci e o grupo de Zé Diceu, isso também acontece. Só que a gente está falando de uma coisa que vai muito além da tensão. Quando você tem o mentor intelectual do presidente e da sua família, que são um dos grupos dentro do governo, a família do próprio presidente, atacando de forma virulenta outros setores dentro do governo, os militares, preferencialmente, e de uma forma que torna, inclusive, difícil a defesa. Desse ponto de vista, parece fazer muito sentido essa ideia de que o silêncio é a melhor resposta. Isso me faz lembrar um ditado americano que diz o seguinte, você nunca deve brigar com um porco, porque você se suja e o porco gosta. É isso que estava acontecendo. Quando se dá a resposta ao Olavo de Carvalho, você está legitimando um ataque vil, um ataque violento, um ataque, inclusive, cheio de palavras de baixo calão, ofensas pessoais, que vai continuar enquanto se dá algum tipo de resposta a ele. Então, a melhor coisa é realmente ignorar. O problema é que, ao mesmo tempo que os militares ignoram, o presidente vai, por exemplo, condecorar o Olavo de Carvalho com a mais alta comenda possível no país, a Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco. Uma coisa para a qual ele sequer era exatamente elegível, porque, afinal de contas, ele não ocupou nenhum cargo público importante que seria requerido para essa comenda. Então, como é que ele pode nomear, com esse tipo de reconhecimento, alguém que ofende de forma tão bruta os seus membros mais fiéis? É, eu vou um pouco nessa linha também. O meu único ponto é que, talvez, é isso que explique um pouco o silêncio dos militares, essa visão estratégica de que, afinal de contas, o presidente Bolsonaro precisa dessa base militante na internet, que é própria da democracia digital. Então, o paradoxo é que, com todo esse grau de ofensividade, agressividade, até de má educação, deixar claro, isso cumpre um papel político, cumpre um papel das eleições, na mobilização, na guerra digital, chamada guerra cultural, quantas vezes a gente discutiu as guerras culturais, a presença de temas morais, até temas religiosos, até temas um pouco, assim, vamos dizer assim, mitológicos, teorias da conspiração, teorias sobre a crise do Ocidente, teorias antiglobalistas, ninguém sabe bem o que é isso, mas se discute tudo isso, faz parte dessa democracia digital, cumpre um papel. Então, quando o presidente diz assim, pô, agora eu fico do lado do general Santos Cruz ou fico do lado do Olavo de Carvalho? Daí, o cálculo político é a public choice, explica, né? E ele tomou um lado, será? Quando ele diz assim, não, o Olavo de Carvalho é um homem importante, etc., ele chama o general Santos Cruz de general, você vai ter que aguentar essa. Você vai ter que aguentar essa. Não tem problema, eu sou militar, eu estou aqui para isso. porque o general Santos Cruz não vai na internet xingar ninguém, xingar o Bolsonaro. Agora, o custo que o Olavo de Carvalho, por incrível que parece, pode dar ao governo é muito maior, porque ele mobiliza, sei lá, centenas de pessoas que de alguma maneira defendem o governo aguerridamente nas redes sociais. Então, é um momento complexo da democracia, no fundo. Senhor, uma das análises que se faz sobre esses ataques do Olavo de Carvalho, o que motivaria esses ataques de Olavo de Carvalho e os militares, seria que ele tenta dividir a direita para criar uma extrema direita no país. Isso faz sentido para os senhores? Olha, eu acho que sim. Eu acho que existe. O governo, esse governo é a confluência de grupos muito diferentes. Você tem os liberais, liberais econômicos, no grupo do Paulo Guedes, que tem uma coerência muito grande e que, Caetano, não estão nem aí para essa agenda conservadora. A boa parte daquela equipe lá do Paulo Guedes está preocupada é moralização, o papel da família, essa agenda chamada conservadora, mas vamos lá, é um conservadorismo da moral de costume, é um conservadorismo popular, não é a grande transição conservadora. Então, você tem o grupo militar, que é um grupo profissional, que tem uma visão de Estado, que tem uma visão de planejamento de longo prazo, que vem da escola clássica da formação militar brasileira. E você tem o chamado conservadorismo, que, de fato, é uma força política. Se tem um programa para o Brasil, é difícil falar, combater a decadência do Ocidente seria um programa, combater o globalismo seria um programa, combater a influência perniciosa do marxismo cultural seria um programa. E parece que uma coisa é um conservadorismo de conteúdo, isso é um lado do que você está falando, Schiller, mas tem também aí um método, tem também uma forma de fazer o jogo político aí nessa ala mais ideológica do governo, que é essa busca do conflito. Agora, talvez o conflito com os militares tenha dado um cessar-fogo por enquanto, mas a gente já está vendo o conflito com o Congresso, por exemplo, pegando fogo de novo. Será que em algum momento a gente vai ver um governo que funcione e opera bem na paz e na União, ou essa lógica do conflito tende a se perpetuar? Olha, eu particularmente acho difícil. E o fato de haver método, ou de haver uma estratégia ou uma tática, alguém poderia dizer, não quer dizer que ela seja boa. E todo método, toda estratégia tem um custo. E se esse custo começa a suplantar o benefício que essa tática traz, ele acaba se mostrando quanto é producente. Me parece que, do ponto de vista da mobilização de uma certa base, daquela base mais estreita e mais aguerrida, esse tipo de estratégia funciona. Qualquer tipo de conflito desses que nós estamos aqui discutindo, produz rapidamente uma imensa mobilização nas redes sociais, no mundo virtual, que é em boa medida onde o bolsonarismo se cevou. E ele também produz algum tipo de ativação de setores mais radicalizados da própria base governamental, por exemplo, dentro do Congresso. Deputada Joyce Hassel, os filhos do presidente, todos esses vão para o ataque também. O problema é que isso, primeiro, produz ruído imenso no mercado. A gente vê aí como há uma instabilidade hoje na economia muito maior do que nós tínhamos há uns meses atrás, porque se começa a perceber que esse é um governo com pouco rumo e com muita confusão, ou para usar o termo da moda, muita balbúrdia, é o governo da balbúrdia. Segundo, setores diferentes do governo se conflagram, se comem uns aos outros. E aí você vai pensar, mas que raio de método é esse? Nós vimos um evento absolutamente surreal, que foi o presidente dizendo na frente de parlamentares da base do governo, que não faria mais os cortes no setor de educação, e pouco tempo depois, não sei nem se chegou a uma hora depois, isso sendo desmentido pela Casa Civil e pela líder do governo no Congresso. E, em seguida, um parlamentar dessa base do governo que teria presenciado a fala do presidente mandando suspender os cortes, indo à tribuna e vociferar contra o governo e contra os seus aliados em relação a essas idas e vindas, onde estão nos acreditando. Como eu vou imaginar que um governo desse tipo, primeiro, aprova coisas no Congresso, se ele desacredita os seus membros mais fiéis, se ele não consegue se entender com o outro lado, se ele toma uma invertida como essa, que por uma votação praticamente quórum constitucional, 307 votos, que falta um mínimo para aprovar uma amenda constitucional, convoca o ministro da Educação a ir depor na Câmara para explicar que raio de cortes são esses, enquanto que do outro lado você tem pouco mais de 80 votos. Quer dizer, funcionando dessa maneira, essa confusão dificilmente leva o governo a bom termo. Importante lembrar que, enquanto o governo fica com as suas brigas internas, com essas discussões periféricas, o Congresso toca a sua agenda e os seus interesses, tanto que já impôs algumas derrotas nas últimas semanas ao governo Bolsonaro. Como deve ser essa convivência entre legislativo e executivo, com o governo fragilizado e o Centrão tomando as rédeas do Congresso? Esse é um governo que, desde o início, ele optou, na verdade, por não ter uma base orgânica no Congresso. Nesse sentido, é uma virada da política brasileira, desde o governo Fernando Henrique, desde o governo Itamar, vamos dizer assim. Quer dizer, a ideia do presidencialismo de colisão, a ideia de que uma das primeiras tarefas, ou a grande primeira tarefa do presidente da República, é compor uma maioria no Congresso, uma base no Congresso, e compor um governo com base nesta maioria, isto não foi feito, explicitamente não foi feito. A campanha Bolsonaro foi feita contra esta tradição, contra esta lógica. É verdade que não havia muito o que colocar no lugar. Bom, qual é a estratégia, então? A gente não vai compor com os partidos. Em parte, isso faz sentido, não sei se Cláudio concorda, porque você tem 30 partidos na Câmara. O custo de composição, o custo de realizar esta tarefa do presidencialismo de colisão brasileiro, aumentou muito. Na época do Fernando Henrique, eram três partidos, você montava a maioria. Você tinha o PSDB, o PFL e o PMDB, você tinha mais de 257 votos na Câmara. Hoje você precisa, sei lá, 11, 12 partidos para compor, então o custo aumentou. Mas também, eu diria assim, é um outro momento da democracia brasileira, um discurso antissistema. Então, o governo não tem base. Para a reforma da Previdência, na minha visão, vou provocar aqui um pouquinho, é até bom. Se você colasse demais a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, com esse desempenho que o governo tem no Congresso, era ruim para a reforma. Então, é bom que a reforma tenha sido assumida por Rodrigo Maia, por outras lideranças, pelo Centrão, pelo PSDB. Enfim, a reforma passa a ser, tem uma base própria, digamos assim. Ela pode passar, não por causa do governo, mas apesar do governo. Apesar do governo, independente do governo, quer dizer, fez 73% na CCJ, tudo indica que deve passar na comissão especial, mas é uma reforma do Paulo Guedes, uma aliança com o Rodrigo Maia, com o Rogério Marinho, passa por outra rede de lideranças do Congresso que não a reforma do governo. Então, às vezes eu vejo alguns analisos dizendo, o presidente Bolsonaro deveria assumir a reforma da Previdência, foi a falar mais da reforma da Previdência, não deveria. Se eu fosse conselheiro, eu diria, não deveria fazer para passar, porque senão vai acontecer o que está acontecendo com as pautas que são do governo. E aí o governo consegue efetivar. Isso é verdade, mas acho que tem um detalhe. Aí tem a ver com a própria reforma da Previdência. Outras pautas do governo são derrotadas, não só por questão do governo, e hoje derrotar o governo virou um esporte congressual, mas também pelo fato de que essas outras pautas não têm o mesmo apoio, o mesmo consenso dentro da elite política nacional, que a reforma da Previdência passou a ter. Ou seja, hoje se produziu uma percepção, em grande parte do Legislativo, de que aprovar a reforma da Previdência é benéfico a médio e longo prazo para a própria classe política. Porque amanhã haverá um outro governo, que será um governo que comporá com esse Congresso, e se a reforma da Previdência já tivesse sido aprovada, bom para todos. Enquanto que se ela for aprovada hoje, a culpa é do Bolsonaro, porque de uma forma ou de outra, foi o Bolsonaro que pediu para aprovar. Ou seja, ele paga o custo da impopularidade da reforma, mas os benefícios não são exclusivamente do seu governo, até porque eles são diferidos no tempo, esses benefícios vão ser oferidos mais adiante. Vocês acreditam que para se vingar, entre aspas, do governo, o Congresso pode sabotar, inclusive, a reforma da Previdência? Eu não acredito. Eu acho que a reforma da Previdência hoje, a pesquisa, saiu a pesquisa Ibope na semana passada, mostrou que há um suporte popular para a reforma hoje, 59%, que depende de como você monta a pergunta, quando você modula a pergunta, a pergunta, digamos assim, que foi formulada, você considera importante fazer uma reforma, ter uma reforma, não sei qual reforma exatamente, mas, por exemplo, duas questões que me chamam a atenção, você topa a reforma ou prefere pagar mais impostos? Também é uma pergunta que pode se discutir, porque haveria outras alternativas, mas 83%. Você apoia a ideia de regras iguais para todo mundo, 71%. Tem uma parte de perguntas que são feitas em par de propósito, que é o mais interessante. Você pergunta para as pessoas, você acha que como as pessoas estão vendo mais, é preciso ter uma idade mínima para a reforma da Previdência? Sim, a grande maioria. Você, então, já que as pessoas estão vendo mais, concorda em trabalhar mais tempo para se apostar? Não. É esquizofrênico, mas o fato é que as pessoas, de fato, não têm esse apoio na população, não é tão grande, o que mostra também... Mas já foi pior, né? Não, já foi pior, mas tem essas contradições. Mas o que mostra também é que aquela ideia do governo de que iria mobilizar a multidão para pressionar o Congresso para aprovar coisas, me desculpe, você não vai mobilizar as pessoas para a reforma da Previdência. Você pode, talvez, ir para o pacote do Moro, mas não para a reforma da Previdência. Senhor, a gente faz um rápido intervalo agora e no próximo bloco, o silêncio do vice-presidente Hamilton Mourão e a persistência da polarização no país. Até já. No embate entre militares e olavistas, o vice-presidente Hamilton Mourão, que vinha sendo alvo de Olavo de Carvalho, saiu da linha de frente e decidiu parar de dar entrevistas por um tempo sobre esse assunto. Ele era justamente criticado por se sobrepor às posições do presidente Bolsonaro. Senhores, como vocês analisam esse silêncio estratégico do vice-presidente? Como estratégico? Ou seja, tem hora que é melhor... Silêncio é ouro, né? Como se fala. Então, o presidente ou vice-presidente da República, o que aconteceu é o seguinte, ele vinha se destacando porque ele dava razão àquela ditada popular, segundo o qual, em terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? E num governo tão treslocado, com gente dando declarações tão alucinadas, com tanta gente batendo cabeça, qualquer declaração simplesmente razoável, simplesmente dentro do senso comum, já era um sinal de sanidade, um sinal de bom senso. Só que, ao mesmo tempo, fazia o quê? Bem, ele está se apresentando como eventual substituto de um presidente que vai criando atrito e, como todo mundo que cria atrito, se torna mais frágil. Só que, claro, recebeu o troco e produziu, por incrível que pareça, por isso mesmo, mais turbulência dentro do governo. Então, me parece que esse recuo que ele faz agora é o recuo que toda ala militar do governo faz. Ou seja, todos eles percebem que é melhor, nesse momento, não dar razão aos seus detratores. E aí é melhor ficar em silêncio mesmo. Eu acho que o governo cometeu um erro lá no início com o general Mourão. O general Mourão é um militar muito preparado, muito respeitado dentro das Forças Armadas. Ele não é à toa que ele ganhou esse destaque todo. O fato é que ele não recebeu uma função dentro do governo. Então, você deixa um vice-presidente da República muito bem preparado, ativo, etc., sem função. Então, o que ele faz? Ele dá entrevistas, recebe homenagens, vai num seminário em Harvard, vai num seminário em Washington. Enfim, ele circula por aí, faz declarações, etc. Mas, além da função institucional de substituir o presidente da República, por que não dá ao general Mourão uma função na área internacional, de comando de projetos de infraestrutura, enfim, N funções... A área internacional não é boa porque ele vai ter que falar. Mas, pelo menos, fala fora do país, fala em nome do Estado brasileiro, tem uma função real, objetiva, não é? E não apenas uma função, digamos assim, institucional de eventualmente substituir o presidente da República. Isso é um erro. Isso é reconhecido, inclusive, por generais, membros da Forças Armadas, que veem isso. Quer dizer, o general Mourão realmente... Ele, inclusive, reivindicou, na época da transição, qual é a minha função no governo? Ele ficou sem função. Ele poderia ter sido até escolhido como ministro da Defesa. Bom, poderia, é uma função. Isso já... E seria muito mais restrita a certas atividades. Agora, só para compreender, acho que é um erro. Eu me lembro, na época do Lula, o vice, o Zé Lencar, ele dava declarações díspares. Mas o Lula tratava aquilo como um ativo do governo, abre relações com a sociedade ou com gente que pensa diferente. Como um grilo falante do governo. É, um grilo falante e tal, mas descontrai o governo, abre outras interlocuções que eventualmente não são as do presidente, que eventualmente não são da equipe econômica, que eventualmente não são... Então, quer dizer, o general Moron, na minha visão, ele vinha abrindo espaços. Os setores da mídia, os setores da sociedade civil, um plano internacional. Quer dizer, o governo tem que ter um pouquinho isso, esse balanço. Sobre o plano internacional, eu queria tocar um pouco nesse tema. Do lado do discurso, nas discussões de mídias sociais, é possível um lado xingar, o outro fica mais quieto, não reage. São duas posturas possíveis. Agora, chegam alguns momentos em que é preciso tomar uma decisão. O Estado brasileiro vai ter uma decisão. Por exemplo, na área internacional. Para que lado vamos em política externa? E aí a gente vê que claramente há divergências inconciliáveis entre os dois grupos que estão aí. Como é que será que o governo decidirá na hora H? Para que lado o ponteiro vai pender, no momento, por exemplo, de decidir como é que vai ser o alinhamento brasileiro na política externa, com militares dizendo uma coisa, ideológicos, holavistas dizendo outra? Para que lado você sente aí que o governo caminha? Ele caminha para o lado do poder. Ou seja, vamos imaginar o caso da Venezuela. Ao mesmo tempo que você tem os filhos do presidente, notadamente o Eduardo Bolsonaro, e o chanceler apontando no sentido de uma intervenção na Venezuela, de um alinhamento aos Estados Unidos para nós sermos a cabeça de ponte dessa intervenção, nós temos, de outro lado, a Constituição dizendo que o Brasil não pode intervir. Ou seja, se fosse para fazer uma intervenção, seria necessário, primeiro, mudar a Constituição. Segundo, seria necessário aprovar, e o próprio Rodrigo Maia já alertou para isso, apelar para o Congresso, para que o Congresso aprovasse alguma forma de intervenção, ainda passiva de discussão em relação à sua constitucionalidade. Ou seja, o poder bloqueia esse tipo de ação. E aí o que prevalece é a posição, vamos dizer assim, passiva, no certo sentido, dos militares, de falar, olha, nós continuaremos negociando, continuaremos contribuindo para uma pacificação na Venezuela, mas sem qualquer forma de intervenção ativa. E o governo pode vociferar, os seus apoiadores nas redes sociais também podem vociferar, mas isso vira pura retórica, ainda que uma retórica inflamada, mais do que inflamada, incendiária, mas, ao mesmo tempo, não tem consequências práticas. É isso que eu acho que vai acontecer. É, eu acho que, assim, primeiro tem uma contradição nesse plano da política externa, não é? Tem uma retórica genérica, antiglobalista, que eu confesso, nunca entendi o que significa. Talvez, porque não significa que não já foi. Talvez, nunca entendi bem o que significa, mas o Brasil quer entrar na OCDE. E eu não vejo nenhuma organização internacional mais globalista do que a OCDE. Perfeito. É uma organização multilateralista, que estabelece padrões globais de governança, não é? Enfim, é uma instituição classicamente globalista, não é? Defensora de direitos, regula termos de padronização de educação e assim por diante. Então, a mim parece que essa retórica conservadora, ela fica nisso um pouco, não é? Numa retórica difusa, cria confusão, faz um pouco de barulho, mobiliza muita gente, não é? Mas, digamos assim, o que pesa, o que de fato é efetivo é o pragmatismo da política econômica. Se o presidente Bolsonaro fizesse o que ele prometeu na campanha, que era ter uma política externa pragmática, voltada à abertura de mercado, que na minha visão é a visão do Marcos Troirro, na Secretaria Internacional do Ministério da Economia. Que indubitavelmente é um globalista. Que é um globalista, que tem uma visão pragmática, que não faz nem... Você nunca vai ver o Marcos Troirro fazendo polêmicas, ideológicas, falando sobre o fim do Ocidente, coisas desse tipo. Esta visão, eu espero, que volte para a normalidade, é essa visão que o Brasil tinha que ter, de abertura de mercado, low profile, que no fundo tem uma certa transição na história do Itamaraty, não é? Então, eu entendo a achar que isto vai voltar à normalidade, quer dizer, que de alguma maneira o presidente possa cumprir pelo menos uma das suas promessas de campanha. O retrospecto mostra que um presidente que perde popularidade, que não tem uma base firme no Congresso, corre riscos. Por hora, tem-se falado em isolamento político. O presidente ficaria com a agenda de costumes e a ala econômica e também os militares tocariam o governo. Isso funcionaria? Eu acho que é impossível, né? Porque o presidente, ele é o quê? Ele é o líder do governo. Um presidente qualquer, não esse em particular, qualquer presidente. Se ele é um líder do governo, ele precisa, por exemplo, liderar a sua base de sustentação no legislativo. O presidencialismo de coalizão, do qual nós já falamos aqui antes, ele não é uma escolha do presidente. Ele é uma característica das instituições brasileiras. Então, não adianta o presidente dizer que não fará a coalizão. O sistema funciona assim. Seria como ele ser um técnico no time de futebol e falar, não, eu decidi que eu vou jogar sem goleiro. Tá bom, é uma escolha sua, só que tem consequências. Não, mas eu fui escolhido para isso, para jogar sem goleiro. Vai lá e vê o que acontece. É isso que está acontecendo aqui. O presidente resolveu não liderar o governo do ponto de vista da sua articulação política. Quando isso é feito, gera, geralmente, problemas para o governo. Aí, esse presidente Dilma Rousseff que o diga, que era alguém que também não tinha liderança política do governo, optava por tentar lidar com a gestão, mas liderança da articulação política não fazia, terminou como a gente sabe. Eu acho que é esse o problema desse tipo de escolha. Em termos de governabilidade, o governo tem um problema para o qual ainda não há uma resposta. Como é que você se relaciona com o Congresso, com o Congresso é uma base orgânica. Nós nunca assistimos isso. Qual é o outro caminho possível aí? Pois é, não sabe bem esse caminho. A sociedade, de alguma maneira, rejeitou a ideia de que uma certa derivação, chamado presidencialismo de coalizão, presidencialismo de cooptação. Quer dizer, muitas vezes eu vejo muitas análises assim, não, mas o governo deveria negociar, deveria ceder, deveria voltar a um certo padrão do passado. A sociedade rejeitou esse padrão. Quer dizer, eu acho que não há um dualismo possível aí. Quer dizer, a ideia de que você... Bom, nós temos 12 partidos potenciais na base, tem o Centrão, então vamos dar o Ministério da Saúde para um, o Ministério do Trabalho, vamos recriar o Ministério do Trabalho e dar para o PTB, vamos dar o Ministério das Cidades ou do Desenvolvimento Regional para o MDB, assim por... Não tem essa opção. Quer dizer, agora não se sabe qual é o novo caminho. Com base em ideias, com base em convencimento, com base em pequenos gestos de varejo. Mas veja, a sociedade também rejeita a reforma da Previdência. Não obstante, ela precisa ser feita. Às vezes o governo compete dizer para a sociedade, fala, olha, entendo a escolha, mas há limites para o que vocês querem. E eu preciso fazer coisas que funcionem. Uma delas é, ou eu faço uma coalizão, o que não quer dizer permitir que a corrupção aconteça, ou eu não governo. Senhoras, agradecemos muito a participação dos dois aqui no Opinião Nacional. Muito obrigada. O Opinião Nacional está disponível no YouTube e no aplicativo Cultura Digital. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações do programa. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto